Ninguém a nada. Então, dona Hélia Pimenta, aceita? Antes de eu responder como a principal envolvida nessa história, será que eu posso me manifestar sobre um outro assunto? Tem todo o direito. Eu acho que eu estou sendo usada como bucha de canhão. De uma certa forma, a dona Hélia tem razão. Bucha de canhão, hein? Eu acho que esse assunto deveria ser resolvido entre a família. Você não é da família. Tomou, papudo? Por favor, será que eu posso falar? Obrigada. A sua filha Goretti diz que o marido é perfeitamente capaz de administrar o edifício. Sua outra filha, Regiane, ela reivindica a tarefa na qualidade de primogênita. E o senhor Albano também é candidato ao cargo, não é isso? Só que ninguém toca no ponto fundamental dessa história. Você... O senhor... O senhor está morrendo. Eu tive uma vida longa e proveitosa. É hora de passar ao certo. E para isso, o senhor incentiva que as suas filhas se devorem umas às outras, como feras. Pense bem. Não diga coisas para se arrepender depois. O que você entende sobre arrependimento? Para isso, a gente precisaria imaginar como seria se estivesse no lugar do outro, sofrendo. O que isso tem a ver com o assunto? Tem tudo. Tem tudo a ver. O senhor pouco se importa com a vida das pessoas. Para você tudo é poder, é poder, é poder. Eu recuso. Eu não quero administrar o Titã. Hoje é você quem não entende. Pelo que eu sei. Pelo que eu sei, você amava construir. Quando construía pelo prazer de ver as estruturas, as formas irem surgindo. Colocar um tijolo em cima do outro até aparecer em casas, prédios, cidades. Não me arrependo de nada. O senhor pode ser um rei se olhar, mas está longe de ser um homem livre. Posso ajudá-lo, não é? Ai, quem dera. Quem está? Desabafando. Impossível, no tempo que leva até o meu andar. É uma longa história, longa história. Eu estava no escritório, dona Melê. Eu estou em toda parte. Esqueceu? Se eu estivesse aqui dentro, no meu coração, aí você entenderia. Tudo o que os homens querem é poder. Se é assim, por que a senhora está irritada com um homem que lhe ofereceu um reino? Por que desse reino eu só quero um rei? Um reino sempre traz o rei consigo, ou não. O que você está falando? Vigésimo oitavo andar. Sua morada. E a senhora não desce por quê? Não chegou onde queria chegar. Ou esteve enganada o tempo todo, dona Elia? Lavandeirinha entregou o vestido errado. E ela vai ficar furiosa. Vamos dar uma passada no apê dela e deixar este aborto fechou. Ai, que fome, meu mamá. Seria capaz de comer um homem inteiro agora, sabia? Prefira a saladinha de Agriel. É fresquinha como eu, sem a contraindicação. Eu levo o seu celular, que está com as mãos ocupadas. Doutora Lavínia, doutora Lavínia. Oi, doutora Lavínia. Vira para lá, carado, cretino. Eu vou ligar para o Lindomar e me resgatar. Galvênio, não se apreva a me olhar de novo. Eu não estou vendo mais nada, juro. Então, descreve o que está na sua frente agora. O Jardim do Martinelli, o Jaraguá, o Prédio dos Correios. A sua linda pele sedosa marcada pela cinta liga. O sutiã rendado. Que moto, Valverde! A linha do horizonte. E uma confusão danada ali no viaduto do Chá. O que será que é aquilo ali? Não, pai, não! Ninguém chega perto! Quer jogar pesado, mano? Pois radical é o meu nome do meio. Vamos ver quem come mais churros. Manda um manhadão aí, seu prevozinho. Eu leio assim, família, para sentar, se não fecha a minha férias. Faz o que eu estou mandando. Eu quero o meu, o mais doce de leite do que o do Ramon. Está falado? Sim. Aí não se mete não, entrão. Vai cuidar da sua vida que você não tem nada a ver com isso. Você quer brigar mesmo, mano? Quer sair na mão? Pois então tá. Pai. Ei, guarda! Pai, lá eu mando esse xarope. Que tosqueira, hein, pai? Aí, ó. A galera tá toda vendo. Acabou, pessoal. Tem mais nada pra ver aqui, não. Meu, meu coração tá disparado, velho. Acho que eu não tenho mais idade pra isso, não. Você acha que a Dita merece tudo isso mesmo, velho? Você já tá ligado que ela voltou pro Brasil, né? Só. E um monte de cartaz dela no municipal. Tanto tempo se passou, velho. É. Olha, quem tá precisando de um tempo sou eu, viu, Gaurês? Olha, eu tô bem, cara. O surto passou. Não vou fazer mais nada, não, juro. Vai indo, vai indo que eu te encontro lá na galeria. Vamos lá, tocar... A nossa vidinha. Feito mal. Por onde é que a senhora andou esse tempo todo, dona Dulcinória? Tuba, papai, por favor. Eu tava de licença médica. Esqueceu a queda feia que eu levei? Você fez uma plástica. Eu tirei umas pintinhas do rosto, fiz uma correçãozinha na sobrancelha. E uma lipo básica também. Ei, você ficou ótima. Cadê isso aqui? Um cabide de emprego mesmo, hein, Faustasso? Já ouviu falar em nepotismo? Olha quem fala. Noivo de uma das filhas do patrão. Alguma novidade? Aquela mulher recusou mesmo o cargo? O que que o papai falou? Ele resolveu quem que vai ser o novo administrador do Titã? Já vos dei conta, ô, exigentes? Dá pouca que tenho com toda outra coisa que não é jamais servir a tal humana ou fortaleza que já pisou a luz do dia. Fala logo, ô povo triste. Ô, pôr da terra. Se vim para tratar palha contigo também, não sofro duas em colo. Ainda que cirolas espirituais. Não, não, não. Azul, eu detesto concordar com o albano, mas temos que acabar logo com essa pendenga, não? O que foi? Isso. Meu pai. O escolhido. Mas que brincadeira é essa? Só pode. Só pode ser uma piada e de mau gosto. Vai, me solta. Tem que sair daqui. Nem piada, nem brincadeira. Faustasso é o novo administrador do Titã. Vem, Canelinha, você dirige sempre assim, né? Só quando eu sei que rumo tomar. Ah, que alívio. Se teu telefone não funciona direito, né? Isso não é um telefone, é um smartphone. Aliás, por que você não larga essa coisa? Não, você disse que dessa geringoncinha dá pra acessar a internet, não foi? O que mais você quer saber, Zeca? Você não viu lá no observatório que a sua Nara não está mais no hotel na Austrália? Melinha, eu preciso localizar. Cuidado, Melinha! Ih, ó, tá funcionando. É. Quando um empaca, o outro desempaca. É, Melinha, olha aqui, eu tô localizando na internet o cara que fazia par com a Nara. É, parece que ele tá na Argentina participando de um concurso de tango, mas nada dela. Melinha? É. Será que ele matou a Nara? Olha, eu suponho que uma dama fantasma seja mais fácil de ser conduzida. Eles estavam em torneia. Agora só dá esse cara ganhando todos os torneios. Muito esquisito. E olha que eu soei pra seguir o rastro dele, hein? Droga. Eu achei que fosse mais fácil. O que, Melinha? A tecnologia? Não, Zeca. O amor.